Oi gente, eu apertei aqui o botão sem querer e parou de gravar. Deixa eu terminar de mostrar pra vocês rapidinho assim. Pra fazer aquela cabeça da Minnie enorme, eu usei o mesmo material que eu fiz o convite, o papel cartão. Que vem essas folhas aqui, ó. Tá vendo? Comprida, grande. Então eu usei, eu gastei três folhas pra fazer o tapete. Olha ele aqui, eu botei pra secar depois que eu passei a resina. Olha como tá brilhando em cima da mesa. Pra fazer esse tapete, eu usei a bacia de minha filha. Essa bacia daqui, plástica. Essa parte maior aqui, eu usei pra fazer a cabeça da Minnie. E o fundo eu usei pra fazer a orelha. Aí depois eu fui acertando detalhes pra fazer a parte da bochecha. porque eu não faço ele redondo completo, eu faço ele com as bochechinhas da Minnie. O convite também, se você reparar, ele tem as bochechinhas e o queixinho. Tá vendo? Eu coloco pra poder dar um tchan. Aí pra fazer o convite, eu usei essa xícara aqui. Essa parte daqui eu usei pra fazer a cabeça da Minnie. E um copo de extrato de vidro normal, eu usei essa parte daqui pra fazer a orelha. E depois eu acertei os detalhes bonitinhos, como o do tapete, fiz o queixinho e a bochecha. E aí ficou legal, né? Fica parecendo mesmo a cabeça da Minnie. E agora eu vou fazer o laço do tapete. Vou usar cartolina rosa. Comprei essa cartolina rosa. E vou usar pra poder fazer o laço de minha filha. Depois que ficar pronto, o laço da Minnie. Aí depois que ficar pronto, eu mostro pra vocês, tá bom? Ela tá ali radiante com o presente que o Dindo dela deu, que é meu irmão. Quem não? Olha. Olha aí. Olha que trocinho. Mostra, amor, seu presente de aniversário que você já ganhou. Mostra que Dindo deu. Esse já foi o primeiro presente dela, ó. É uma moto linda, que toca. Mostra aí, toca aí, pra mostrar. Vai, toca ali pro povo ver que toca. Vai, amor, mostra. Toca aqui, toca aqui, toca. Bota, aperta. Isso, isso, linda. Dança agora, dança. Dança. Dança, neném. Neném. Dança. Dança. Isso, linda. Isso. Bom, pessoal, com essa imagem linda, eu termino aqui de gravar pra vocês. Depois eu gravo outro vídeo, viu? Beijo. Solta o beijo. Solta o beijo. Ih, que beijo lindo. Agora dá tchau. Dá tchau. Tchau. Dá tchau. 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 Tchau.